Música Xáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxáxá Esse é o som do povo pra rárματα Meu advogado já me alentou Pra passar as paradas pra laranja, viu Ráxate intra negócio Ráxate intra negócio Só vem ele é quem Na hora do divórcio Ráxate intra negaço Ráxate intra negócio Só vem ele é quem Na hora do divórcio Heróiã, safada Me prometeu o mundo, agora quer ver minha desgraça Heróiã, safada Me prometeu o mundo, agora quer ver minha desgraça Me liga comprando a pensão Tirando o sossego do WhatsApp e do tiozão Seu advogado já conheço essa danada Problema de família, só quer resolver Na primeira vara, na segunda vara Na terceira vara, na vara, na vara, na vara, na vara Na primeira vara, na vara, na vara Na terceira vara, na vara, na vara, na vara Na primeira vara, na segunda vara Na terceira vara, na vara, na vara, na vara Na primeira vara, na vara, na vara, na vara Esse alçou um pouco pra até Tiozão A culpa é de Ricardo e a Fala Goura Casamento é negócio Casamento é negócio Mas só vem quem é quem Na hora do divórcio Casamento é negócio Casamento é negócio Mas só vem quem é quem Na hora do divórcio Que heranha Safada, me prometeu O mundo agora quer ver minha desgraça Heranha Safada, me prometeu O mundo agora quer ver minha desgraça Me liga cobrando Atenção Tirando o sossego do WhatsApp Do Tiozão Seu advogado, eu já conheço essa danada Joga pra cima Vá, 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 vá Eita, primeira vara Eita, segunda vara Na terceira vara Na vara, na vara, na vara, na vara Eita, primeira vara Eita, segunda vara Eita, segunda vara A primeira vara, a segunda vara, é minha terceira vara, que delícia Aqui não tem sofrência não, meu irmão, aqui o negócio é só Chá, 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 da casamento alaranjada E aí, tiozão, esse é o som do Pouco Prada E aí, menina Mas, que delícia musical? Já teve ideia se com a mão de tabaco, joga o tabaco no chão A laxana da sorte, mulher nega pra frente, tal do bagotão Agora eu quero ver, o que você vai fazer? Deixa eu chamar a sua tcheca de porra, joga ela no chão, como é que vai ser? Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão Aqui não tem sofrência não, meu irmão, aqui o negócio é só Já teve ideia se com a mão de tabaco, joga o tabaco no chão Agora eu quero ver, o que você vai fazer Se eu chamar a sorteca de porra, joga ela no chão, como é que vai ser? Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão Que delícia, que delícia de música Esse é o som do povo, brother Aí tiozão Já teve ideias de como o tabaco, joga o tabaco no chão Agora eu quero ver, o que você vai fazer Se eu chamar a sorteca de porra, joga ela no chão Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Joga essa bola 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 Joga isso Joga essa bola Joga essa bola Joga isso Joga isso Joga essa bola Joga essa bola Joga... 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 Joga essa bola Joga... 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 Joga...